A reunião geral de hoje com todo o efetivo da Cavalaria teve como principal objetivo levar temas muito importantes para a vida do policial militar, como saúde mental e desenvolvimento pessoal. Por isso, convidamos a Major Vanessa, doutoranda em Psicologia e expert no assunto. Estivemos hoje a convite da comandante da Cavalaria, junto à tropa, numa palestra onde nós pudemos falar um pouco sobre saúde mental, sobre a situação do policial militar frente aos seus estresses diários, aos seus serviços, como a gente pode promover saúde, como a gente pode trabalhar melhor, como a gente pode viver melhor e fazer frente aos estresses do dia a dia. Então, a palestra contou com conceitos de psicologia positiva, neurociência, saúde mental de uma forma geral, gerenciamento do estresse, da ansiedade, e foi um momento muito positivo. Legenda Adriana Zanotto